Fala galera, tudo bem? 3J Custom. Deixa eu falar pra vocês, esse vai ser o décimo segundo episódio. Enfim, a gente vai fazer a Serra da Cabeça da Anta, ou Serra de Juquiá. E a gente tá agora em Peruíbe, dando sequência ao vídeo anterior, ao episódio 11 de Itanhaém. Vamos dar sequência aqui de Peruíbe, e você vem na minha garupa, e é isso aí. Roda a vinheta, abraço! Olha que curioso. Toda essa extensão aqui do meu lado direito, eu tô aqui em Peruíbe, e toda essa minha extensão aqui de faixa de terra, do meu lado direito, é uma aldeia indígena. E do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o litoral, a praia, e do meu lado direito, eu tenho uma faixa de terra, e a Serra do Mar. Toda essa extensão territorial é uma área de proteção demarcada, e quem administra é a FUNAI, e tem um assentamento de uma aldeia indígena aqui. O curioso é, toda a área da aldeia indígena, ela tá totalmente preservada. Então, se vocês olharem do lado direito, eu tenho mata, mata nativa. Eu acredito que seja um resquício aqui do que seria a mata atlântica. E eu tenho tudo aqui muito bem conservado. Depois que a gente passa aqui por Peruíbe, que acaba essa área de proteção ambiental, essa demarcação indígena, aí eu já começo a ver toda a destruição, né, da fauna e da flora. Só a título de curiosidade. Aqui em Peruíbe, a gente tem um assentamento indígena, uma área. Mais pra frente eu volto, gente. Tá agora, na cidade chamada Itariri. E uma coisa interessante dessa região, é a plantação de banana. Vejam aqui, ó, dos meus dois lados, muita banana platada. A região aqui, é uma região produtora de banana. E aqui nas cadeias das montanhas, aqui, ó, a montanha dos meus dois lados. E a gente começa a perceber que começa a subir gradativamente. Lentamente. Mas ainda não estamos ainda na Injuquiá, hein. Injuquiá ainda tem alguns quilômetros pela frente. Itariri. Agora a gente tá na região de Pedro de Toledo. O assalto começou a ficar um pouco mais ruim. Começaram a aparecer algumas, alguns buracos. Tem que ficar atento. Pra não ter uma intercorrência, né. Ó o buraco. Com durações. Mais uma região bem bonita, viu. A gente tá cruzando as montanhas aqui. Bem legal. Bom. A gente veio com aquela estrada vicinal. Aí a gente pega agora a Regis Bettencourt. Tem aquele sentido ali, ó. Que a gente passou. Que é o sentido... São Paulo. Só que a gente vai pegar a Regis. Sentido Curitiba. Porque a gente vai ter que entrar em Injuquiá. Pra pegar a Serra de Injuquiá. Ó. Estamos saindo aqui, ó. Saída 414. A placa aqui, ó. A placa aqui, ó. Juquiá. Chegando aqui na cidade de Juquiá. A gente vai ter que atravessar toda a cidade. A gente vai ter que atravessar toda a cidade. Na Piraí, 59 quilômetros. Sorocaba 125. Primeira curva bem fechada. Olha esse campo. Que belo campo, hein. As vaquinhas. Que legal. Bora tomar uma água. Hidratar. E esfriar o equipamento. Isso aí. Daqui a pouco eu volto. Então, galera. A gente tá aqui. Tapiraí. É aqui que começa o grama. Ai. Esse trecho aqui que liga Injuquiá. A Tapiraí. É um trecho que... Ai. Muito, muito buraco. A pista tá totalmente abandonada. E... Bom... Não tem sinal de celular. Nada. Nenhum sinal. É um trecho de aproximadamente de... Eu acho que uns 40 quilômetros até a cidade de Tapiraí. Lá em cima. É o trecho mais tenso. Olha aqui a situação. Então, o que que acontece? É... Tem que ter muita tensão. Curva muito fechada. 40 por hora. 50, 60 no máximo. E... Tem que tomar cuidado com o buraco, né. O buraco pode acabar com uma viagem. Eu tô no quilômetro 181. E é uma buraqueira só. Então, a galera que vier pra cá... Tem que ficar esperto. Investindo 2 milhões na recuperação. É. Quero saber pra onde foi esse dinheiro. E é assim. Não tem acostamento, né. O buraco bem na curva. Assim caminha a humanidade. Vai estirando a questão da buraqueira. E a falta de sinal de celular. Porque... Qualquer intercorrência que você tiver aqui... Olha... Vai ter que depender da ajuda de quem estiver passando. Porque... Sem sinal de celular. E é um trecho de 40 a 50 quilômetros. Sem nenhum posto de gasolina nesse trecho. Tem só umas barracas de fruta, tá. Que vem de uma água. Um café. Se você tiver uma intercorrência nesse trecho. Fica bem difícil. Mas... Tirando tudo isso. Esse é o visual. Coisa linda. Serra de Juquiá. Ou... Cabeça da Anta. O curioso que esse nome... Cabeça da Anta... É... Eu tava leindo ontem a respeito. É... Na verdade é SB 079. Ou 074. Pode me retornar o nome. Serra de Juquiá. E... Ficou conhecida como... Juquiá. Serra de Juquiá. Só que aqui no topo... Tem um posto de gasolina... Chamado... Posto de gasolina não. É um restaurante. Chamado... Cabeça da Anta. E aí... O pessoal acabou apelidando como... A Serra da Cabeça da Anta. Ou Serra de Juquiá. A gente vai parar nesse posto... Dar mais uma hidratada aqui. O calor tá... Tá muito calor. Jaqueta de couro aqui. Tá... Tô cozinhando aqui dentro. Também vamos parar. Poupar um pouquinho... Deixar a mão esfriar um pouco. Beber uma água. Fazer um lanche. E seguir viagem. A gente já vai embora sentido... Sorocaba, né? Vai acabar a subida. A Serra da Serra de Juquiá. Ou Cabeça da Anta. Como você queira chamar. Olha que bonito. O complicado é que fica um pouco escuro. Opa! Você não consegue ver o... Enxergar bem os buracos. Alma Rural. É como se fosse um túnel. A mata vai fechando em volta da... Da rodovia. Parece que você tá num túnel de mato. Olha. Que coisa bonita. Enxergar bem os buracos. Tem umas casas, umas propriedades isoladas O pessoal fica literalmente isolado mesmo, viu? Porque... Não tem nada aqui No meio da floresta atlântica aqui Olha isso, que coisa mais linda E se precisar de alguma coisa Ou tem que descer a serra pra achar que é Ou tem que subir Tá para aí Muito ruim o asfalto Não sei se vocês conseguem acompanhar Mas difícil, viu? Ficar um pouco distante do carro Para tentar ter tempo de reação Chegamos na cabeça da alta Vamos parar a moto A gente vai bater uma fotinha Ai, ai Para a moto de ré Olha a paradinha na sombra aqui Tudo bom? Pronto Achei O neutro Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto Na cidade A cidade Tapiraí É o topo aqui da Da serra de Juquiá Juquiá, Tapiraí Agora vamos parar no posto Abastecer Bora para Sorocaba Sorocaba, São Paulo Bom, não vou abastecer aqui não Vou tocar mais adiante Estou com medo Estou aqui Agora a gente vai em sentido Sorocaba Sorocaba pegar castelo Sentido a São Paulo Quero agradecer Você que assistiu Esse vídeo Até aqui Se possível Dê aquele like Para fortalecer o canal Se inscreva E até a próxima Então eu fui Abração gente Beijo do Gordo Ou